Aí, é o baile dos vigarista É o DJ Guizete, caralho Putaria Ela vai sentar na onda Ao som do DJ Guizete Ela vai sentar na onda Ao som do DJ Guizete DJ Guizete O mais rápido da zona Vai sentar na onda Ela vai sentar na onda Ela vai sentar na onda Ela vai sentar na onda Ao som do DJ Guizete Ela vai sentar na onda Ao som do DJ Guizete Ela vai sentar na onda Ao som do DJ Guizete Ela vai sentar na onda Ao som do DJ Guizete Elas adoram Pagar um boquete Por DJ Guizete Porque as droga é ele que fortalece Porque as droga é ele que fortalece Porque as drogas reem, que fortalece Porque as drogas reem, que fortalece Elas adoram, pagam o boquete, o de Big 7 Porque as drogas reem, que fortalece 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 E o batalete é o DJ Guizete, caralho, putaria Ela vai sentar na onda, tá o som do DJ Guizete Ela vai sentar na onda, tá o som do DJ Guizete DJ Guizete, o mais rápido da zona oeste Vai sentar na onda, ela vai sentar na onda Ela vai sentar na onda, tá o som do DJ Guizete Ela vai sentar na onda, tá o som do DJ Guizete Elas adoram pagar um boquete pro DJ Guizete Porque as droga é ele que fortalece 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 Elas adoram pagar um boquete pro DJ Guizete Porque as droga é ele que fortalece Porque as droga é ele que fortalece Porque as droga é ele que fortalece É o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein